Existe uma percepção, por parte de algumas pessoas, de que há mais corrupção no Brasil hoje do que havia antigamente. O senhor concorda? Percepção inteiramente equivocada. O que cresceu no Brasil foi a investigação da corrupção e a revelação dela. Nós trouxemos à tona tudo aquilo que estava debaixo do tapete durante décadas. Você sabe, como eu sei, qualquer pessoa minimamente informada sabe, que nós temos corrupção no Brasil desde Pedro Álvares Cabral. Aliás, costumamos dizer, nos ambientes de controle, que o primeiro desvio foi o desvio de Cabral, que não foi para onde ia, desviou e chegou aqui. Então, não há nenhuma dúvida de que havia corrupção desde os tempos do Império da República, nas épocas de fechamento político mais ainda, na época da ditadura ainda mais. É com a Constituição de 88, com o fortalecimento do Ministério Público, com a previsão dos sistemas de controle externo a cargo dos tribunais de contas e de controle interno dentro de cada um dos poderes. É com a escolha do procurador-geral, confirmando a escolha dos membros da categoria, dos membros do Ministério Público. E é com o fortalecimento de instituições como a Contraladoria Geral da União e o COAF, que começa a ver efetivamente, de forma sistemática, o enfrentamento do problema da corrupção no Brasil. E a partir daí, as investigações são divulgadas pela imprensa. A partir daí, a imprensa busca informações na CGU, a CGU dá. O Ministério Público pede informações, nós damos todas, temos convênio de parceria com eles e aí a corrupção começa a aparecer.